Quatro ruas da Vila Progresso tiveram asfalto refeito neste fim de semana. São elas a Avenida Uruguai, Rua Argentina, República do Peru e Venezuela. O prefeito Roberto Luciano e o secretário de obras acompanham os trabalhos que começaram na manhã de sábado. Nós estamos finalizando essa primeira etapa e principalmente ficando feliz porque nós atingimos aquelas ruas de maior necessidade. Especialmente bairros como esse Vila Progresso que eram bairros esquecidos pelo poder público, bairros de pessoas que necessitavam desse apoio do poder público e nada mais justo do que dar o melhor para essa população que também paga seus impostos. Foram investidos 270 mil reais vindos de emendas de parlamentares da região. Dentro do projetado essa realmente é a última etapa no caso do recapeamento das ruas, o último bar que está recebendo. Segundo o secretário de obras, finalizada a primeira etapa do recapeamento, outras ruas que não estavam previstas no cronograma inicial poderão ser recapeadas. É a última etapa realmente do que estava dentro do planejamento, mas com certeza tem umas sobras dentro do orçamento que ainda ficaram. A gente agora está escolhendo ainda as ruas, provavelmente no alto da colina aberto vão terminar algumas ruas lá e outros bairros aí dependendo do tanto que sobrar a gente vai estar levando aí o recapeamento. Luciana mora seis anos na Avenida Uruguai. Neste período se lembra apenas da prefeitura realizar operações tapa-buracos, medida que é eficaz por um tempo e com o asfalto ruim os gastos são maiores. Dá balanceamento, alinhamento, destabiliza o carro e devido aos buracos que tem, dá tudo isso, acontece tudo isso, tem um gasto extra a mais. O asfalto foi uma novidade para os moradores. O grupo de crianças deixou de lado as brincadeiras para ver o trabalho de recapeamento. Vai ficar melhor para vocês andarem de bicicleta, para brincar também? Vai! Mas é uma vitória para a gente aqui, para nós moradores aqui é muito importante esse asfalto. Até a próxima. Obrigado.